Vale ou não vale a pena ter uma toca térmica elétrica em casa? E aí, sejam bem-vindos ao blog da Natureba. Para quem não conhece, eu chamo Alicia de Carvalho. E hoje eu venho falar se vale a pena ter uma toca elétrica, uma toca térmica elétrica em casa. Então, antes de falar se vale a pena ter uma toca elétrica em casa, vamos conhecer a toca térmica elétrica. Antes de usar a toca térmica, eu vou passar um óleo no cabelo. Um óleo que eu mesma preparei em casa, pimento verde, com cebola roxa, azeite e... Cravos da Índia. Sim, já estava a esquecer. Cravos da Índia. Eu mesma fiz em casa e está a ajudar muito para dar brilho, para evitar quebra. E está ele bem nutritivo e também acredito que ele está a estimular o crescimento capilar. Então, antes de usar a toca térmica, eu vou primeiro passar este óleo no meu cabelo. Vou tirar essas tranças, tá bom? Mas já vou passar o óleo e explicar como vamos usar a toca térmica. Então, até já. Então, já passei o óleo no meu cabelo, tá? Para vocês verem que realmente tem óleo. Vou meter a câmera mais assim. Está vendo? Tem a mesma gordura. Tem o mesmo óleo. Já, já coloquei. Fiz esse processo que é para não demorar muito o vídeo. Para quem não tem paciência. Então, eu tenho aqui um saco de plástico. Vocês já vão entender o porquê que eu vou pôr esse saco de plástico, antes de usar a toca térmica. Esta é a toca térmica, para quem não conhece. Ela é assim. Ela veio assim. Mostrar bem. Tem aqui a fichazinha. Ela veio assim. Para não sujar ela toda com óleo. Por isso é que eu meti o saco. Isso que agora vão perceber. Pronto. Então. Vocês podem regular também. Vou abrir aqui. Para vocês verem. Podem regular de acordo ao vosso tamanho. Antes de vocês usarem uma toca térmica. Vocês têm que certificar se ela não está furada. Para não apanharem choque. Atenção. Certifiquem mesmo muito bem. A cabeça mais pequena. Podem regular. Ai, cadê? Pronto. Podem regular. A partir daqui. Vai clicar assim nessas duas áreas. Nessas duas partes. Assim. E depois é só. Assim. Confusão. Isso para mostrar isso. Pronto. Agora eu vou ligar. Vou começar no mínimo. Ela já faz assim um barulho. Eu vou ficar aqui. No máximo. Dez minutos. Primeira vez a usar a máquina. Dá um receio. Você fica tipo. Será que vai me queimar o cabelo? A cabeça. Agora eu vou lavar o meu cabelo. Retirar este tratamento que eu fiz. Vou lavar com um shampoo e condicionador apenas. Que depois volto para dar a minha opinião. Se vale a pena ter uma toca térmica elétrica. Vale muito ter a toca térmica elétrica em casa. Porque ela simplesmente vai potencializar o nosso tratamento capilar. Eu gosto muito de fazer tratamento com óleo no couro cabeludo. Porque eu tenho dermatite seborreica. Então é muito bom para tirar aquelas crostas. Aquelas caspas. Eu não tenho assim crostas muito grandes ou muito oleosas. Mas às vezes ela aparece. Não é às vezes quando eu estou com muito estresse ou não. Fatiga e tal. E aparece. E quando eu faço um tratamento com óleo. Eu vou potencializar. E quando lavo com shampoo. E adeus caspa. Adeus, adeus caspa. Então. Vale a pena sim ter uma toca elétrica em casa. Eu dou nota mil. Para quem inventou isso. Porque às vezes nós precisamos de quê? De ir ao salão. Que é para potencializar. Às vezes aquele tratamento. Então. Com essa máquina. Com essa toca. Já ajuda muito bem. Se você gostou desse tipo de vídeo. Não te esqueça de ajudar aqui. Manda com um like. Comenta. Quero saber se você já usou. Toca elétrica. Se já fez alguma coisa normal. Ou não a toca. E também. Ative os sininhos. Para receber as notificações. E um beijo. Fica com a paz do senhor. E até o próximo vídeo.